olá pessoal tudo bem pessoal nessa vídeo aula de hoje nós vamos aprender a baixar um software e instalar o mesmo tá e na sequência vamos aprender a gravar aquelas fotos da pessoa com as fotos do aniversário daquele churrasco na com os amigos enfim né pessoal então eu já tenho no canal um outro tutorial ensinando vocês a gravar tá mas hoje eu vou ensinar passo a passo como você baixar o programa tá e fazer a gravação em uma mídia de cd tá para que isso aconteça não necessariamente as fotos deve estar no seu computador é na sequência vou explicar como funciona isso tá eu vou abrir o navegador aqui tá eu costumo baixar ele pessoal pelo site do baixa aqui tá você pode vir aqui no diretamente na barra de pesquisa né digitar da mesma forma que está aqui tá aqui você procura pelo baixo aqui tá eu vou deixar o link na descrição do vídeo para ficar mais fácil tá aqui o programa ele tá você dá uma lida aqui ele tá explicando como funciona tá mas o tutorial aqui não vai ter nenhum problema vocês aprenderem clique em baixar gratuito tá aqui nós temos a opção de baixar seu instalador tá e com o instalador tá então vou baixar aqui sem instalador você clica aqui nessa opção tá aqui você tem uma mensagem né você clicar aqui né para iniciar o download correto aqui no caso pessoal estou utilizando o navegador maxton tá e aqui nesse aqui nessa opção aqui você pode tá apagar e renomear né ou então você pode clicar em salvar tá aqui você clica em pasta tá claro essa versão aqui é essa opção aqui no caso estou utilizando o navegador maxton mas para quem usa o google chrome tá muda um pouquinho viu pessoal então aqui nós já temos o setup do programa tá você dá um enter tá aqui no Windows 7 tem essa pergunta se você deseja que o programa faça alguma alteração no seu disco rígido você clica em cima você pode fechar tá aqui pessoal sempre explico pra galera aí tomar cuidado na hora de instalar um programa tá e principalmente quando você pega no site de baixo aqui e sem querer às vezes você acaba instalando mais que um programa no seu computador tá então você dá um próximo aqui tá você se você dá uma olhadinha com mais a fundo você vai notar que está te oferecendo um antivírus que é o tal do baidu tá você clique não aceito aqui também pessoal é a mesma coisa tá não aceito aqui também tá é provavelmente alguma barra de ferramenta viu pessoal você também não aceita também não aceito tá também não aceito e aqui você finaliza tá instalar mais tarde ou agora você clica instalar tá aguarda aí lembrando pessoal é importante você sempre criar um ponto de restauração tá pra a instalação de qualquer programa tá caso vocês queiram saber como que faz como que faz o ponto de restauração no canal eu tenho um vídeo explicando como você faz o ponto de restauração muito importante isso caso o programa apresentar algum erro tá o ponto de restauração serve pra você voltar o seu computador ao estado que tava antes aqui nós temos essa caixa de diálogo bem-vindo assistente de instalação do CDBundXP tá aqui você clica em seguinte aqui você aceita o contrato seguinte tá aqui a pasta para instalação do mesmo você pode deixar onde tá e seguinte tá aqui essas opções aqui pessoal tá essa ação completa tá é a linguagem dele a tradução seguinte aqui você marca essa opção embaixo aqui ó associar arquivos ISO ao CDBundXP ou seja caso vocês queiram gravar uma imagem no sistema operacional tá baixou um sistema operacional da internet aí vocês queiram utilizar o programa então essa opção deve ficar marcada no canal também eu tenho um vídeo explicando como você gravar essa imagem com o mesmo programa tá é um programa muito bom que eu recomendo clique seguinte tá aqui no caso tá ou algumas opções aqui do skype e tal enfim né aqui você clica instalar tá aqui você caso você não queira né enfim então você clica instalar aguarda aí pronto aqui essa opção é pra você executar ele tá eu vou clicar e desmarcar e não vou executar concluir bom o programa pessoal ele já está aqui tá aqui ó tá esse é o programa correto aqui você tem o setup dele aqui você pode guardar em um pendrive tá ou você pode vir aqui na no Windows Explorer você vem em documentos você cria uma pasta né e você pode renomear essa pasta com o nome tá programas pra que pra que você possa você clica segura e arrasta é você pode aguardar tá aqui você já tem o setup do programa você pode pôr um pendrive pode gravar numa mídia de dvd enfim pra você instalar em outros computadores ou né ou por um amigo enfim né vamos lá então bom feito isso pessoal tá nós vamos executar o programa tá dois cliques sobre ele tá tá lembrando que pra isso você deve ter o cd em mãos tá lembrando que o cd ele tem 700 megabytes é de espaço aqui a linguagem brasileira português correto que você pode fechar o skype aqui pessoal pra nós gravarmos né fazer a a cópia no caso gravar suas fotos em uma mídia cd você clica ok tá aqui nós já estamos na interface do programa vocês podem perceber que é uma interface bem simples tá aqui nós temos aqui todas tá toda a opção de 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 pasta nós temos aqui biblioteca né aqui nós temos a pasta do sistema é computador rede painel de controle enfim né então geralmente a gente procura sempre o que aqui é biblioteca né também documentos é onde eu costumo guardar os meus arquivos tá então você procura onde está localizado caso você tem uma dúvida como localizar um arquivo né você abre o Windows Explorer tá aqui você procura você clica na pasta documentos você percebe aqui em cima né você tem o nome da pasta correto se você vir em área de trabalho tá você vai ter que área de trabalho você tem vídeos aqui você vai ter vídeo correto então sempre quando vocês for é salvar os arquivos procura sempre uma pasta pra que pra que vocês possam de faça localização correto bom feito isso né eu vou em documentos é onde está localizado os meus arquivos tá eu vou clicar duas vezes documentos aqui eu vou em documentos tá vou procurar aqui e aqui eu tenho pessoal tá no meu lado esquerdo aqui todas as partes que foram criadas em documentos correto então lembrando que eu tenho um cd com sete megabytes tá o dvd cabe quatro ponto sete giga tá um dvd comum nós mas nós temos o dvd de oito ponto cinco gigabyte tá que ele é o dupla face então ele cabe mais arquivos ainda bom feito isso eu vou clicar nessa pasta e vou arrastar pra cá e soltar aqui dentro tá então eu tenho uma pasta com né renomeada né com alguns desenhos que eu fiz aqui com 146,7 kb aqui eu tenho né fotos da família vou arrastar e jogar pra cá correto lembrando quando a pasta ela tem um pouco mais aqui ela demora um pouco mais e aqui eu tenho pessoal logo abaixo aqui né o consumo tá da quantidade de arquivos que eu tenho então eu já tenho 197.38 tá aqui ó megabyte feito isso tá eu venho aqui novamente e outra passa que eu tenho aqui clica razoa pra cá tá então já tenho 224.9 megabyte correto vamos lá vamos aqui novamente é uma essa outra pasta tá vamos lá vamos ver aqui agora aqui pessoal vocês perceberam então o que acontece eu já ultrapassei tá eu já ultrapassei a a capacidade do meu cd bom mas isso não tem problema caso você tem um dvd em mãos tá você pode continuar beleza então lembrando é sempre bom vocês utilizar um dvd porque vocês conseguem colocar mais arquivos tá então como eu tenho 4.4.7 giga e aqui eu tenho 1,48 então vou procurar mais passos aí né vamos então então aqui essa outra parte aqui tá lá vamos essa outra aqui essa outra arrasta e joga pra cá arrasta e joga pra cá arrasta e joga pra cá certo é essa outra pasta também correto então já tenho olha lá 1,53 gigabyte correto lembrando pessoal que também eu posso colocar os meus vídeos também tá posso pôr imagem vídeo enfim né então tá aí feito isso daí tá eu vou procurar mais alguns arquivos meus tá hum hum eu vou em computadora aqui eu vou localizar uma unidade minha lá vamos lá computadora aqui vamos localizar mais aqui os arquivos aqui ó hum 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 vamos lá ok eu tenho algumas passos aqui ta vendo vamos lá vamos procurar aqui ahn aqui vamos ver aqui hum hum como eu quero aproveitar bastante né pessoal o A mídia de DVD Tá, então eu vou procurar bastante aqui Vamos lá Vamos pegar essa outra aposta aqui E jogar aqui pra cá Vamos lá ver, vamos lá ver Tá, vamos ver quanto deu Bom, 1,59 Tá Vamos lá então Hum Vamos ver aqui Bom Vamos ver quanto tem aqui já 1,85 Então eu vou pegar essa outra aposta aqui Localizada aqui Clicar e arrastar Tá Como eu falei né pessoal, vai demorar um pouco mais Quando tem mais arquivos na aposta Então você está transferindo Pra Pro clipboard do Programa pra poder você fazer A gravação É um programa pessoal, muito bom Difícilmente Eu já tive problema com esse programa Interessante pessoal Que quando você compra uma mídia Tá Uma papelaria Enfim E essa mídia você não sabe Né Claro Sempre conferir a mídia pra quê? Pra ver que se ela não Não tenha muito erro Muita Risco né pessoal Que se você Tentar gravar com o software Ele vai acusar Ele vai fazer a leitura do programa Né Da mídia E vai acusar um erro E eu já tive uma confusão Com o pessoal E Por isso mesmo Que a pessoa acusou Que eu tinha usado o DVD Né Mas o programa acusou Né O que acontece Antes de ele fazer a gravação Ele Ele faz uma barredura Né Ele procura Se tem algum erro na mídia E realmente encontrou E infelizmente Aconteceu isso Nas três mídias Que eu tinha comprado Né Foram três DVDs Enfim Isso pode acontecer Tá Mas Né Vamos aguardar aí Bom pessoal A pasta foi transferida Vamos ver agora Se já tem Bom pessoal Vocês percebem que Ultrapassou Tá O A mídia de DVD Tá Ela Contém 4.7 Correto Então Nós vamos tentar Jogar alguma coisa fora Aqui pra aqui Pra aqui O espaço Né Eu vou jogar essa outra pasta Aqui Você clica sobre ela E dá um delete Vamos ver 4.34 Vamos Deventar mais alguma coisa Aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Mais alguma coisa Vamos ver aqui Hum Vamos jogar essa pasta fora Tá Vamos ver Bom 4.14 Tá Vamos jogar mais uma pasta Fora aqui É Vamos jogar essa pasta Vamos pegar mais alguma coisa Aqui E jogar fora Tá Vamos jogar essa aqui Vamos lá Bom 3.89 Já Dá pra gente gravar Bom Feito isso Vamos clicar em gravar Tá Ejetar Agora nós vamos pegar a mídia de DVD Tá pessoal Tá Já não Já não é mais CD Tá É DVD Tá Você vai ejetar Ele vai abrir aqui O seu drive de CD-ROM Tá Lembrando Que Aqui você fecha Aqui você fecha Pra você fazer isso Você tem que ter um gravador de DVD Tá Leitor de CDs Somente não funciona Para essa finalidade Aqui você aguarda que o software faz tudo automaticamente Correto Vamos aguardar aí Bom pessoal Após feita a leitura da mídia Tá Aqui nós temos Quando nós instalamos o programa Tá Pela primeira vez É importante você configurar ele Tá Pra Pra ficar padrão Tá Bom Aqui nós temos aqui Opção de gravação Aqui o progresso Opção de gravação Aqui pessoal É a velocidade Tá É A velocidade Eu explico essa velocidade Num vídeo que eu tenho no canal Tá O que seria velocidade de gravação Tá Então não vou entrar em detalhes agora Pra não confundir o vídeo Tá Aqui nós temos Algumas outras velocidades Tá Você pode deixar essa aqui 16 aqui Tá Beleza Aqui a quantidade de cópias Tá Aqui no caso só uma Permitir fazer alteração no disco depois Evitar alterações futuras ao disco finalizar E simular gravação Então você escolhe a do meio Que é evitar alterações futuras no disco Tá Isso evita que depois você tente Tá É Modificar Tá Lembrando Caso você escolha a opção de cima Tá Permitir alteração Na próxima vez que você tentar fazer uma alteração no seu disco Tá Aqueles arquivos antigos não vão ser apagados Ou seja Você não consegue adicionar Tá Então Que fique bem claro isso Ele vai apagar o que já tem e botar os novos Deixando o meio Marca essa opção aqui Verificar dados Tá Ejetar o disco Aqui caso você queira desligar o computador Você marca essa opção aqui Caso não desmarque ela Feito isso Né Então Clique em iniciar a gravação Aqui Nós vamos aguardar Tá O progresso e o tempo Eu vou pausar o vídeo Para a gente finalizar a videoaula Até já Bom pessoal É O programa ele está fazendo agora a verificação no disco Tá O tempo decorrido É Está em mais ou menos 9h46 Tá Mas a velocidade da Tá Da Da gravação Vai depender muito das configurações do seu computador Tá Então assim Eu recomendo que Quando você estiver fazendo a gravação Evitar usar o computador Tá Para navegar na internet Ou usar outro tipo de programa Tá Para Para facilitar aí para o software Fazer a execução dos trabalhos Para evitar qualquer tipo de erro Então essa parte aqui que você marcou pessoal Verificar os dados do disco É muito importante Para que Para após a gravação Não houver erro Tá Isso acontece com outros programas Bem conhecidos Até porque A gente na hora de configurar o software Para instalar A gente Deixa um pequeno detalhe Para sair em branco Eu vou dar uma pausada novamente aqui pessoal Tá Para a gente finalizar o O O O vídeo aí Tá Então até Ah lembrando É Quando É feita a gravação Que ele parte para a segunda etapa agora Tá Vai abrir Já vai abrir Reprodução automática Ou seja, se você clicar aqui Você percebe que os arquivos já estão dentro do seu disco Tá Então não retire ainda Tá Porque senão você pode Cunhar tudo a perder Beleza Até já então Bom pessoal É Estão chegando aqui já o final da Tá Aí É na hora Bom Aqui Você vai notar que o seu A bandeja do seu gravador de DVD Ele vai ser ajetado Tá Não se assuste Porque você marcou lá no começo a opção de ajetar Você marca ok Tá Aqui você pode fechar novamente Para a gente conferir os arquivos Tá Certo Aqui você pode fechar Aqui galera Uma parte interessante Tá Aqui Caso você queira fazer outra cópia Você pode clicar em gravar Enfim E prosseguir Certo Bom Caso você não queira Você Vamos aguardar aqui Vamos clicar em fechar Tá Vamos aguardar um tempinho aí Você clica em fechar Aqui tá perguntando Pessoal Se você deseja Né Gravar A compilação O que que seria Você vai Gravar É Essa compilação Caso você queira fazer uma gravação mais tarde Caso você não deseja Né Não deseja gravar Você clique não Caso você queira Né Gravar essa compilação Você clica em sim Tá Ela vai te dar um caminho Pra você Tá É Guardar essa compilação Com seus arquivos Pra você gravar mais tarde Beleza Não tá aí Então Espero que A videoaula tenha Tá Te ensinado alguma coisa bacana Aqui pessoal Já é o Meu DVD Com meus arquivos dentro Tá Então eu tenho aqui Essas quatro pastas Cinco pastas na verdade Né Então tá aí Beleza Então Um abraço E fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau